Boa tarde pessoal, tudo bem? O Reginaldo aqui de novo da Sabra Ferragens, falando aqui de São Paulo Esse vídeo, como a gente tem sempre feito com os nossos produtos aí Está aqui para falar sobre a tranqueta Tranquetinha para porta, portinhola de alumínio, portinha de armário Porta em geral, abrigo de água, de luz, abrigo de pia O reloginho lá de água, né? Então tem essa tranquetinha, né? Essa tranquetinha é uma das coisas que a gente mais vende aí A gente que trabalha com ferragens, tá? Uma das coisas que a gente mais vende, tá bom? Aí o que acontece? Aí a gente tem aqui, ó, essa tranquetinha Deixa eu falar rapidinho dela A gente tem nessas quatro padrão A gente tem a cromada, a branca, a latonada e a preta, tá bom? A branca e a preta é pintura eletrostática A cromada, ela é cromo, né? Baseada na cromeação E a latonada é um processo industrial aí Que dá essa aparência para ela Elas, uma das perguntas mais comuns É se ela é feita de plástico ou de metal É de metal, tá? É zamaki, tá bom? Ó, ó Tá bom? É zamaki do bom, tá bom? Ó, é coisa boa, tá? Ó, ela tem que ser parafusada Você pode colocar ela em porta de ferro, por exemplo Mas não dá pra soldar, entendeu? Não dá pra colar Porque a salinha, esse aqui atrás dela Não é linear, não é reta Não tem como colar, tá bom? Então, você vai ter que parafusar Ela já segue com os parafusos, tá bom? As dimensões dela Ela tem Ela tem fechada Três centímetros e meio, tá? Sendo que, às vezes aí na sua porta Três centímetros e meio não vai dar certo Mas ela pode chegar até quatro centímetros E ainda, pelo menos, ser fechada na boa Tá? Altura Quatro centímetros e meio Tá bom? Todas as tranquetas da gente Segue esse padrão, tá? E essa tranqueta que eu tô falando É a tranqueta sem bico Mas nós temos essa mesma tranqueta No mesmo padrão Só que tem um biquinho Que é pra porta de correr Que aí ela vem, ela trava aqui E ela segura a porta fechada Tá bom? Não permite a colocação de nenhum De nenhum acessório antifurto Que nem, por exemplo, se você precisa de um cadeado Não permite É só uma É só uma tranqueta simples mesmo Não permite colocação de cadeado Trava nada Tá bom? Muito simples Muito barata Muito resistente É um bom fechinho Pelo preço que a gente tá cobrando Pelo preço que se cobra no mercado Todo mundo que vende Não vende esse produto muito caro Porque ele é uma coisa muito simples E eu fiz esse videozinho aqui Pra esclarecer pra vocês Tá? Que entra no site E fica com dúvida e tal Quer saber Se é de metal Se é de plástico Se é pintura Se é cromeação Se vem parafuso e tal E tá aí Você Tendo dúvidas Você pode colocar nas próprias perguntas Aqui mesmo no YouTube Que a gente tá aí pra responder Ou pode mandar e-mail Pode perguntar lá no Mercado Livre também Que é onde a gente mais vende Ou qualquer canal de venda que você tiver Você pode perguntar pra gente Que a gente responde o mais rápido possível Despaixão pra qualquer lugar do Brasil Tá bom? Aqui na cidade de São Paulo A gente entrega às vezes no mesmo dia Tá bom? Então qualquer coisa Só falar com a gente Obrigadão